Aprenda a fazer leite hidratante. Coloque no banho-maria 8 gramas da croda base. Coloque 80 ml de água deionizada com 4 gramas do nipagin. Adicione a água sobre a croda mexa e retire do banho-maria. Acrescente 1 ml da essência e 1 ml do extrato glicólico de leite de cabra e mexa. Envase o leite hidratante. Em frascos limpos e secos. Todos os itens você encontra no Império das Essências. Receita detalhada na legenda.